O presidente Jair Bolsonaro anunciou o envio de 1 milhão de doses da vacina contra a gripe H1N1 para o Amazonas. Luiz Rodrigues traz os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o envio de 1 milhão de doses da vacina contra a gripe H1N1 para o Amazonas. O estado será o primeiro no Brasil a receber as doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. O envio deve ter o apoio da Força Aérea Brasileira e chegará ao estado no próximo dia 18 de março. As vacinas serão distribuídas primeiramente para gestantes, idosos e também crianças, que fazem parte do grupo de risco. Obrigada. O prefeito Arthur Vigílio Neto decidiu suspender a taxa de lixo que começaria a ser recobrada em junho. A suspensão aconteceu depois do pleito da Câmara Municipal, pela revisão de alguns parâmetros que precisariam de ajustes para a efetivação da cobrança. A taxa seria cobrada da população que utiliza o serviço, preservando os cidadãos mais carentes. O CETAM em Parintins está realizando a entrega de certificados dos cursos profissionalizantes realizados no ano passado. O Tadeu de Souza tem mais detalhes. Bom dia, Gabriela. Bom dia a você em casa. Bom dia, parintinenses que moram em Manaus. Nós estamos chegando com as informações aqui da ilha Tupinabarana. O Centro de Estudo Tecnológico do Estado do Amazonas, o CETAM Parintins, começou a entregar os certificados às pessoas que fizeram cursos de oportunidade de emprego, cursos importantíssimos de formação profissional, no ano de 2018. A entrega está acontecendo aqui no CETAM, que funciona nas dependências do Liceu de Artes Cláudio Santoro, no Bumbódrom, para todo o que todo mundo conhece, todo mundo sabe. E eu converso agora com a coordenadora do CETAM Parintins, com a gerente do CETAM Parintins, que é a França Lima, que fala dessa entrega. Sim, Tadeu. Chegam agora nossos certificados de quem concluiu oportunidade e renda em 2018. Estamos aqui fazendo a entrega na Secretaria. Como também convidamos as pessoas que fizeram os cursos pelo CETAM de 2016 a 2017, que ainda não receberam seus certificados, que podem estar nos procurando. Muito obrigado a França Lima. O CETAM, como eu disse, funciona nas dependências do Liceu de Artes Cláudio Santoro, no Bumbódrom. Todo mundo conhece como Bumbódrom. E, é claro, essas pessoas que fizeram cursos em 2016 e 2017, que ainda não vieram buscar o seu certificado, está na hora de vir buscar aqui o seu certificado, porque uma hora ou outra você vai precisar dele, na hora que for, é claro, se candidatar a uma vaga de emprego. Volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. Nesta quinta-feira, o Colégio Amazonense de D. Pedro II, o famoso estadual, comemorou 150 anos. Várias personalidades do nosso estado estudaram na escola, que é referência no Amazonas. As lembranças emocionam quem passou por lá. Um prédio histórico do centro de Manaus. Em 14 de março de 1869, o então presidente da província do estado do Amazonas, João Wilkins de Matos, deu caráter de escola ao Liceu Providencial, primeiro nome dado à instituição. Ao longo dos anos, a escola teve vários nomes, até chegar ao atual, Colégio Amazonense D. Pedro II, que nesse ano, completa 150 anos. E nesses 150 anos de história, milhares de alunos passaram pelas mais de 20 salas de aula que a instituição possui. E olha, formou grandes personalidades do nosso estado. Milton Atum, um dos grandes escritores do Brasil, estudou na instituição em 1964. Em 1956, Amazonino Mendes, figura política do Amazonas. Moacir Andrade, artista plástico, poeta, desenhista e escritor consagrado internacionalmente, também foi aluno do estadual em 1950. E para comemorar essa data, um reencontro histórico. Osiris Silva, economista e escritor. José Humberto Miquiles, professor. E Etelvina Garcia, historiadora. Todos ex-alunos. Osiris escreveu um livro sobre a histórica instituição de ensino e tem boas recordações da época. Nós entramos naquele momento crucial da humanidade, que foi exatamente a pós-guerra, a Guerra Fria, etc. Nós vivenciamos aquilo e era um momento em que a política estudantil expressava muito a inquietação do estudante e o colégio estadual era um dos líderes dos movimentos estudantis. E Etelvina Garcia, em 1956, foi editora do Jornal da Escola. Em 1960, ela retornou como professora. Como professora da cadeira de ciências naturais. Eu fui a sucessora nessa cadeira do professor Afonso Celso Maranhão Nina, que é uma legenda na história da educação do Amazonas. José Miquiles, professor da Universidade Federal do Amazonas, estudou de 61 a 64 no estadual. Para ele, estar no prédio onde viveu momentos especiais é emocionante. Aos 76 anos eu fico muito cansado, mas orgulhoso de subir essa escada. Hoje não mais com três em três degraus, mas muito orgulhoso por estar observando, ainda funcionando o meu colégio. Colégio que na minha geração chamada de colégio padrão, que era, portanto, um orgulho para todos que aqui frequentavam. Muitos profissionais reconhecidos passaram por esses corredores. O doutor Edson Andrade foi membro do Grêmio Acadêmico na época do centenário. Eu consigo ver e ouvir pessoas importantes na minha vida, né? Não apenas como colega, mas como professor. E foram muitos aqui, né? Fernando da Química, professora Camélia da História, né? O Maneca, diretor, foi meu diretor aqui, professor de Matemática. Foram muitas pessoas, né? Que deram, assim, alegria no processo de conhecimento. Eu também sou ex-aluno e tenho orgulho da minha trajetória. A recordação e o aprendizado vou levar por toda a minha vida. Atualmente, a escola atende mais de 1.300 alunos. E quem passou por aqui reconhece o grito de guerra, entoado há um século e meio. Uma vez, brasileiros, sempre brasileiros! Tem muita história, parabéns ao colégio. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e agora fique com o programa Na Mira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho